E atenção, porque um desligamento programado de energia pode deixar bairros da Zona Sul de Porto Alegre sem água nesta quarta-feira. A previsão do Departamento Municipal de Água e Esgoto é de que o procedimento aconteça da 1 da tarde até às 7 horas da noite. Os bairros Ipanema, Jardim Isabel, Cavalhada e Vila Sétimo Céu poderão ser atingidos pelo desligamento. Existe a possibilidade que no retorno do abastecimento a água fique com a cor mais escura. O DEMAI assegura que a condição não é prejudicial à saúde. Em caso de necessidade de lavagem da rede ou da tubulação, os consumidores devem ligar para o telefone 156. Por questão de segurança, os serviços serão interrompidos se houver chuva.